Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Bruno de Lima, eu sou jornalista, profissional de tecnologia da informação Microsoft Corporation e membro da Renovação Carismática Católica no Brasil, a nossa querida RCC. Bem, eu não gosto de polêmica, não gosto de sensacionalismo e nem de dar ibope a certas coisas. As pessoas sabem como é a minha linha editorial como jornalista e até mesmo como pregador cristão que sou. Mas eu me vi na obrigação de falar aqui sobre um assunto que se propagou e vem ainda se propagando desde a semana passada, que é um áudio e até um vídeo. O vídeo, eu confesso, eu não cheguei a assisti-lo, apenas ouvi o áudio, que está sendo compartilhado nas redes sociais como WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de uma mulher que achou dentro da Bíblia Sagrada um cabelo. Fio, fios de cabelo dentro da Bíblia. Até aí, tudo bem, não há problema. O problema está que essa mulher no áudio afirma que quando encontrou esse cabelo, esse cabelo ela pegou e recomenda que quem encontrar esse cabelo na Bíblia faça o mesmo que ela fez. O que foi que ela fez? Ela pegou o cabelo, fez um chá e deu para as crianças e a família dela beberem. Por quê? Porque, segundo a mesma, esse cabelo é a cura do Covid-19, a tal e conhecida e mais do que falada doença, o mal do século que é o coronavírus, o Covid-19. Irmãos, eu tenho a missão como membro da igreja de falar a verdade sobre os fatos. Esse conteúdo de dizer que cabelo encontrado dentro da Bíblia é a cura para o Covid-19 é mentira. Eu vou direto ao assunto, é mentira, é fake news. Por quê? Eu vou provar à luz da fé e como jornalista. Vamos se embasar primeiro, eu vou fazer vocês reconhecerem o que é verdade na internet e o que é fake news. Não só na internet, também na televisão, em outros meios de comunicação e até mesmo de interatividade ao jornalismo. Estou como jornalista desde os 17 anos em contato com o mundo das letras, com o mundo da redação. Sabemos, como profissionais da imprensa, identificar facilmente uma mentira quando ela é propagada. Como eu vou lhe dizer, desconfie sempre de matérias ou de conteúdos que usam nas suas manchetes, caixas altas, caps lock, que é tudo maiúsculo o título. Por exemplo, grande explosão mata 200 mil pessoas. Veja aqui, há três pontos de exclamação no final do título. Não se usa caixa alta em manchetes de jornais na web. Isso é padrão no jornalismo digital. Não se usa. Usar muitos termos e adjetivos para enaltecer uma ideia. Isso também não se usa. A famosa babagem. Não se deve babar muito. Não se deve enfeitar muito uma pessoa ou uma notícia. Quando você vê algo muito estrondoso, desconfie. Desconfie das exclamações. Desconfie dos dois pontos. Desconfie da caixa alta. Desconfie se o texto, a argumentação, a narrativa do texto não está indo aí com erros de português, que muitas pessoas nem têm conhecimentos gramaticais para fazer uma matéria ou reportagem, seja lá o que for. Então, desconfie. O segundo passo é você pegar trechos ou de um áudio, ou se você assistir um vídeo ou ler uma matéria, pega aquele trecho mais, como é que eu posso dizer assim, mais bombástico. E jogue esse texto, copie e cole lá no Google. Lá no site de pesquisas do Google. Se outros veículos de comunicação também estiverem noticiando aquele fato, ele é verídico. É verdadeiro. Se não, desconfie e é melhor você não compartilhar para não cair no erro de compartilhar uma fake news. Essa história do cabelo é uma fake news. Porque ela, a maneira com que ela foi compartilhada, a maneira com que ela foi criada, dá a entender. O fio dentro de cabelo, o fio, desculpem, o fio de cabelo que foi encontrado dentro dessa Bíblia não é cura, não vai curar coronavírus, não vai te proteger do coronavírus. O que vai te proteger é você seguir as orientações da OMS e se proteger usando máscara, álcool em gel, enfim. Essa mulher que criou esse áudio e que vazou e tá todo mundo, eu já vi posicionamentos, posicionamentos de pastores evangélicos, de irmãos católicos, youtubers e várias pessoas. Esse assunto está em alta, até lá no Twitter, nos trending topics, está em alta o assunto do cabelo que foi encontrado dentro da Bíblia que cura o Covid-19. Mentira! É fake news! Agora vamos um pouquinho, não é de religião, vamos um pouquinho de cristianismo. Isso que ela está fazendo, essa pessoa fez, é uma estratégia que Satanás usa dessas pessoas para fazer esse tipo de coisa, seja por ingenuidade dela ou até mesmo por maldade. Eu creio que se foi por ingenuidade, o demônio se aproveitou daquela pessoa e através dela criou esse conteúdo para disseminar mentiras e fazer com que o cristão se afaste ainda mais de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos e de dor. Isso é o que eu acho. Por que, meus irmãos, o que a gente deve seguir como cristãos é a Bíblia? Olha, é isso aqui, é a palavra do Senhor que está aqui, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas estão se aproveitando do coronavírus para fazer sensacionalismo, se promoverem nas redes sociais, usando da Bíblia muitas vezes para condenar, usando de trechos aleatórios, interpretando a Bíblia à luz do seu pensamento, sem ter um estudo, sem ter um aprofundamento e sem ter a inspiração do Espírito Santo para saber interpretar a Bíblia. A Bíblia não é objeto de condenação, a Bíblia, você não pode usar a Bíblia para condenar e na Bíblia não fala do novo ao antigo e do antigo ao novo testamento, não se fala, não tem relatos nenhum que um cabelo, um fio de cabelo curou alguém na história. Do cristianismo, não existe isso. Só quem pode te curar, só quem pode te libertar e te salvar é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Isso se chama, essa história desse cabelo é misticismo, igual o pessoal coloca sal grosso dentro de casa para espantar a inveja, mal olhado, coloca também aquela outra coisa que vocês encontram muito com facilidade, que é o dente de alho, ficam fazendo coisas místicas, macumbaria, coisas das trevas mesmo, podemos dizer assim. Então eu venho alertá-los com a experiência que tenho, que isso é fake news, não compartilhem, pelo amor de Deus, não compartilhem mais esse áudio dessa mulher e desse bendito cabelo. É fake news, certo? Porque uma coisa é certa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ele que vai te salvar. E o que é mais interessante é as pessoas, ao invés de lerem a palavra de Deus, se aprofundarem na palavra de Deus, você viu que deu ênfase ao cabelo. Não deu ênfase à Bíblia, à palavra de Deus. A Bíblia foi usada como um mecanismo, porque as pessoas têm fé na Bíblia e nas palavras de Cristo, porque ela é sagrada, e o demônio usou dela para colocar esse cabelo, porque o nosso cabelo, ele cai. Nós temos milhares de fios de cabelo que caem todos os dias, a ciência prova isso. Então é comum encontrarmos fio de cabelo nosso por todo tempo, por toda parte da casa, num livro, num sofá, em estofado, em coisa desse tipo. Então o que eu digo é o seguinte, vamos desmentir. Fio de cabelo dentro da Bíblia, fazer chá, como ela fez, e dar para se beber para curar o coronavírus, isso não existe, é mentira, é mentira. Isso pode causar um envenenamento, a pessoa pode morrer, é um caso sério. Não façam isso, não façam. Compartilhem esse vídeo que eu gravei, para que as pessoas conheçam a realidade, a verdadeira defesa da fé, dos fatos, pois contra fatos não há argumentos, certo? Então, meus irmãos, eu queria pedir que nós, nesse momento de pandemia, não é o fim do mundo. Não é. O coronavírus veio como apenas o princípio das dores. Se Deus permitiu, é porque essa humanidade se esqueceu dele. Deus nunca nos abandonou, nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Nós que nos afastamos dele, através dos nossos pecados, através das nossas iniquidades, através do não amar ao próximo, porque são dez mandamentos que se resumem em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos amar mais, abraçar mais, dizer eu te amo, perdoar, porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. E é esse Cristo que nós temos que servir. É isso que devemos compartilhar. Vamos compartilhar a palavra, vamos compartilhar lá como João diz, que Deus é amor. E como Paulo, o apóstolo Paulo disse, que o que não está narrado, escrito na Bíblia, não deve ser considerado. E isso não está, o que essa mulher diz nesse áudio, não existe em livro algum. Não é a cura para o Covid-19. A cura para o Covid-19 está aí, cientistas do mundo todo, procurando achar uma vacina, uma cura. Mas é uma coisa que eu te digo. O Covid-19 é deste tamanhozinho para Deus. O Covid-19 não é nada para Deus. Na hora que ele quiser, esse vento vai passar. Mas antes, o Brasil e o mundo precisam se voltar para Deus. Precisa sair do mal. Precisa sair dos vícios. Precisa sair do pecado. Amar mais. Então, eu me despeço de vocês, rogando pela intercessão de Nossa Senhora, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que Jesus possa te abençoar, que todas as correntes, todo o mal seja quebrado, que a cruz sagrada seja a tua luz e que não seja o demônio o teu guia, que se retire Satanás da tua vida e que brilhe a luz de Cristo em vosso coração. Muito obrigado, irmãos. Fiquem todos com a paz de Jesus e o amor de Maria. Tchau, tchau!